Já chorei, não choro mais, quem quiser chora é que chore Quem é solteiro não sofre, eu ficava só em casa e hoje estou dando viragem Quem é solteiro não sofre Tudo chegou! Meu nome dele é Paulo João, meu nome é G-Cop, é V-14 Meu nome é Roberto Paredão, busca a boneca Israel de Duras, Duras, Duras Se essa história de amor não faz bem, não vou mais me envolver com ninguém Meu coração já sofreu demais, não dá mais Eu só me dei mal nessa vibe de amor, entreguei você não deu valor Chega, eu não quero mais Aprendi que é melhor só do que mal acompanhado O que eu quero fazer, hoje eu faço Não preciso mais da satisfação a ninguém Já chorei, não choro mais, quem quiser chora é que chore Quem é solteiro não sofre Eu ficava só em casa e hoje estou dando viragem Quem é solteiro não sofre 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 Eu ficava só em casa e hoje estou dando viragem Quem é solteiro não chore Não sofre, não sofre Fique solteiro Escute aí o meu conselho Não chore, não sofre Fique solteiro Escute aí o meu conselho Essa história de amor não faz bem Não vou mais me envolver com ninguém Meu coração já sofreu demais Não dá mais Eu só me dei mal nessa vibe de amor Me entreguei e você não deu valor Chega, eu não quero mais Aprendi que é melhor só do que mal acompanhado O que eu quero fazer, hoje eu faço Não preciso mais da satisfação a ninguém Já chorei, não choro Mas quem quiser chora é que chore Quem é solteiro não sofre Eu ficava só em casa e hoje estou dando viragem Quem é solteiro não sofre Já chorei, não choro Mas quem quiser chora é que chore Quem é solteiro não sofre Eu ficava só em casa e hoje estou dando viragem Quem é solteiro não chore Não sobra Fique solteiro Escute aí o meu conselho Não chore, não sopra, fique solteiro Escute aí o meu conselho Parabéns Nova Iguatú Alô do Belo Marquinhos Altos pelo setão do meu Jaguari Belo Alves Tamo junto meu parceiro Uba chegou Cícero Conta em Soz Tamo junto DG Centro Automotivo da minha Jaguari Tava Bora Valdeires Daniel Nunes Bregalinho do Rastarate Bregalinho do Rastarate Bregalinho do Iaço Rafael da R Motos Uba chegou E o nome dela é Paulo Júnior Ô, velho forrozeiro Que ela não vai, vai Cuide, cuide, cuide Israel Divulgastores Não quero nem saber Vai no passinho caqueado e suinha Deita que reina lá nele Bota e brandecer Quando o velho chega vai louco roubando a cena Serra loura ou morena Não quero nem saber Vai no passinho caqueado e suinha Deita que reina lá nele Bota e brandecer O velho chegou, é Major? Chegou, chegou Quem chegou,heitanzano? O rei Chegou chegando, da Sandy fazendo o farro E a mulher ela se amarra no balançado do rei O velho chegou, Majo? Chegou, chegou Chegou, chegou Quem chegou, Najanzano? O rei Chegou chegando, da Sandy fazendo o farro E a mulher ela se amarra no balançado do rei Ai, o balançado do rei E o nome dele é Paulo Júnior, cuide, cuide Chefe top é bem, todos Eu vou ver no preferimento, show se eu avança Quando vai chegar, vai logo roubar na cena Serra loura ou morena, ele não quer nem saber Vai no passinho, caqueado e suingado E tem que ver ainda nada, ele pode abrandecer Quando vai chegar, vai logo roubar na cena Serra loura ou morena, ele não quer nem saber Vai no passinho, caqueado e suingado E tem que ver ainda nada, ele pode abrandecer Chegou chegando, dançando e fazendo farra E a mulher ela se amarra no balançado do velho Inovação, acessórios eletrônicos Bora em Nova Iguatú, inova pauta Tô pensando em você Inevitável não pensar, você sabe porquê Nem preciso te falar Tudo bem chegou, e o nome dela é Paulo Jô É sentimento que tu quer, cola no véi que é que tem Oh, música boa E será que a gente chora quando perde o grande amor? Tudo parece tão estranho, é estranho Tudo parece tão estranho e é estranho o sentimento A sensação que a gente tem A sensação que a gente tem é que nada mais tem valor E tudo que a gente viveu é transformado em pensamentos Tô pensando em você Inevitável não pensar, você sabe porquê Nem preciso te falar Tô pensando em você Inevitável não pensar, você sabe porquê Nem preciso te falar Está escrito nas estrelas, será que você ainda não percebeu Que a gente se adora, que eu te amo e que seu grande amor sou eu Está escrito nas estrelas, será que você ainda não percebeu Que a gente se adora, que eu te amo e que seu grande amor sou eu Pegue a descendo que subida é contra a mão E pra cantar como eu chamo ele Que a menina do pop, vem pra cantar meu irmão Fala Paulo Jô e o véi chegou Por que será que a gente chora quando perde o grande amor? Tudo parece tão estranho e é estranho o sentimento A sensação que a gente tem é que nada tem valor E tudo que a gente viveu é transformado em pensamentos Tô pensando em você Inevitável não pensar, você sabe porquê E nem precisa te falar Tô pensando em você Inevitável não pensar, você sabe porquê E nem precisa te falar Está escrito nas estrelas, será que você ainda não percebeu Que a gente se adora, que eu te amo e que seu grande amor sou eu Está escrito nas estrelas, será que você ainda não percebeu Que a gente se adora, que eu te amo e que seu grande amor sou eu Que a gente se adora, que eu te amo e que seu grande amor Só eu, que eu te amo e que seu grande amor sou eu Você já me conhece e que seu grande amor sou eu Só eu, que eu te amo e que seu grande amor sou eu Você não vai achar no mundo quem te amo e que seu grande amor sou eu Só eu, que eu te amo e que seu grande amor sou eu Você não vai achar no mundo quem te amo e que seu grande amor sou eu No meio chegou E o nome dele é Paulo Junior É o rato tu quer Porque você não vai ter que ter Perardo Gomes Israel de puras-puras coisas Acorda o cedinho quando o sol vem nascendo Selo o cavalo e vou cuidar do gado O dia no campo e a noite no ba-bebê Doite de saudade dela e só prendo apaixonado Oh vida ligada, oh vida ligada, o raquete talvez sobe quando tava apaixonado Oh vida ligada, oh vida ligada, o raquete talvez sobe quando tava apaixonado Até meu cavalo deixou de ser campeão, caiu de produção, não tá mais correndo Ele vê tudo, só não diz porque não fala, mas ele sabe que o dono tá soprendo Oh vida ligada, oh vida ligada, o raquete talvez sobe quando tava apaixonado Oh vida ligada, oh vida ligada, o raquete também sobe quando tava apaixonado Nem a ração meu cavalo tá querendo, fica ali sozinho no cantinho abandonado Ele tá triste porque o dono tá bebendo, e o dono bebe porque tá apaixonado Oh vida ligada, oh vida ligada, o raquete também sobe porque tá apaixonado Oh vida ligada, oh vida ligada, o raquete também sobe porque tá apaixonado Oh vida ligada, oh vida ligada, o raquete também sobe quando tava apaixonado Oh vida ligada, oh vida ligada, o raquete também sobe quando tava apaixonado Nem a ração meu cavalo tá querendo, nem a ração meu cavalo tá querendo, fica ali sozinho no cantinho abandonado Ele tá triste porque o dono tá bebendo, e o dono bebe porque tá apaixonado Oh vida ligada, oh vida ligada, o raquete também sobe porque tava apaixonado Oh vida ligada, oh vida ligada, o raquete também sobe porque tava apaixonado Oh vida ligada, vida ligada, o raquete também sobe porque tava apaixonado Oh vida ligada, oh vida ligada, o raquete também sobe porque tava apaixonado Eu tô solteiro, eu tô solteiro E a partir de hoje eu não perco nenhum piseiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro Meu nome é curto, seu sobrenome é desmater Israel de Jogasturas 2 Mais porra zero do que nunca É bom demais, sucesso meu amigo Zé do Foley O latinho cantou, é história Você vai bonitinho, vamos junto É cada um por si, não existe mais a gente Voltei no estado, tô solteiro novamente Postei no Instagram que acabei de me se casar Vai ter festa na fazenda pra gente comemorar Muita mulher bonita e cerveja gelada Churrasco na faixa e piscina liberada Banho de uísque, paredão ligado Não é nem pra lembrar que o véio um dia foi casado Eu tô solteiro, eu tô solteiro E a partir de hoje eu não perco nenhum piseiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro Meu nome é curto, seu sobrenome é desmater Eu tô solteiro, eu tô solteiro E a partir de hoje eu não perco nenhum piseiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro Meu nome é curto, seu sobrenome é desmater L.D.net Banho de uísque, paredão ligado Não é nem pra lembrar que o véio um dia foi casado Eu tô solteiro, eu tô solteiro E a partir de hoje eu não perco nenhum piseiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro Meu nome é curto, seu sobrenome é desmater Eu tô solteiro, eu tô solteiro E a partir de hoje eu não perco nenhum piseiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro Meu nome é curto, seu sobrenome é desmater O coração que apanha vira vagabundo Fica perigoso, sai pegando todo mundo Meu Deus, esse coração que apanha vira vagabundo Fica perigoso, sai pegando todo mundo Tudo bem, chegou Meu nome é Dela Paulo, julga a música logo do meu irmão Tão de Cereza O coração vai vagabundo, tamo jovem Israel divulga as tuas fortes Eu tô solteiro, meu amor, pare de correr atrás Tá feio demais Tanto que eu te dei o meu amor Você não deu valor E agora tá correndo atrás Da vida de solteiro Eu não quero sair Depois que eu te deixei O prazer chegou aqui Bateu na minha porta E quis ficar A vida de solteiro Eu nunca vou largar Coração que apanha vira vagabundo Fica perigoso, sai pegando todo mundo Coração que apanha vira vagabundo Coração que apanha vira vagabundo Fica perigoso, sai pegando todo mundo Buscando meu irmão Tão de Cereza E quis ficar E quis ficar a vida de solteiro É sucesso É sucesso, é boa história Meu nome ainda não é Tão de Cereza Obrigado meu irmão, tamo junto Obrigado, tamo junto Eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se for ela eu soube sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ai meu caminhão tenebroso Mortre Yes Carro preciso do copo, do copo preciso da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela, a minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa Então já que é assim, se por ela eu soco sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer A gente se beijando, de mundo caindo Um inconformado e dois, dois varritos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Israel de Fugasturas Mesmo abraçando ele O amor da minha vida sendo exibida De troféu por ele Meizou pra mim olhava Como quem diz vem cá E na frente do povo, no suco de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando, de mundo caindo Um inconformado e dois, dois varritos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando, de mundo caindo Um inconformado e dois, dois varritos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida sendo exibida De troféu por ele Meizou pra mim olhava Como quem diz vem cá E na frente do povo, no suco de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando, de mundo caindo Um inconformado e dois, dois varritos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando, de mundo caindo Um inconformado e dois, dois varritos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando, de mundo caindo Um inconformado e dois, dois varritos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E o mundo caindo Um inconformado e dois, dois varritos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Amigo Pré, David, Emmanuel Gravações O Meicó Estouro Alto Escola Sertão Xagorim Grifé O seu galinho do restaurante Vamos juntos Rodel Nunes Adelbal Travalbar Bruno Mercê Produções Baredão LL Vamos juntos Bora Wagner Lopes Meu parceiro Ricardinho Amigo Vandinho Abraço do véi E a Eletrônica O Batista Bora Jax Bora Jerson Israel de Pugas Israel de Pugas Israel de Pugas Me maturo demais Deixei escapar entre os meus dedos Sua mão no seu apartamento Futuro perfeito Se eu pudesse tentava de novo Ter você aqui Quase morro Tentando encontrar o contato novo Dela agora Eu sei que ela já tem outra E que vai embora Mas existe consideração Eu sei que vai lhe ouvir Só que eu pedi desculpa O nosso parceiro acabou E o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança E não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos dele viajando E as amigas comentando Temos um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Os poucos possam me curar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Só que eu pedi desculpa O nosso parceiro acabou O dia do casamento Esperando que o tempo Os poucos possam me curar Vou ter que superar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Agora o parceiro Rogério Eu sei que é difícil o maqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, e o motivo eu já fiz O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela, sei que não me aceita, porque sou maqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Sei que não me aceita, porque sou maqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil o maqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, e o motivo eu já sei O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela, sei que não me aceita, porque sou maqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Sei que não me aceita, porque sou maqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, sei que não me aceita, porque sou maqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, sei que não me aceita, porque sou maqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Para você, atenção, Jovemão e Norte Aos tendos importados Eu passei no Leonardo O Maratão das Frutas Carreta e Ria, tamo juntos É, que se na cena E o patrão de Vantamos juntos, para o Jardim Viana A história, profeio, lá em chegou Para o Vantamos, profeio, profeio, confeções Para o Vantamos A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo, não tô contando em pagar No escuro do meu quarto, tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolê, pra te esquecer e vou Cada vez pensando mais, mais, mais em mim não sai Mais, mais, e é um bar pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Israel de Fugas 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 Cada vez pensando mais, mais, cada vez pensando mais, mais, mais em mim não sai Mais, mais, e é um bar pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Agora o parceiro Paulo vai querer deixar ligar Vamos juntos O primeiro confecção é do primeiro de Val É estouro A massa da Romildo, o minibus Obrigado pela miniatura, ficou show Corajinha do gás, o resto do gás Amiga Paulinha Cruz O véio chegou Agora o Leonardo Baratão das Frutas Carreta RR Fritão do Falantins Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz e tudo pra salvar Israel de Fugas Fugas Você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento do nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim você não faz falta Você mudou Então de repente Deixou de lado, esfriou o amor da gente Você mudou Foi pra pior Deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Então eu tive que acabar Eu fiz e tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento do nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora Que pra mim você não faz falta Você mudou Você mudou Então de repente Deixou de lado, esfriou o amor da gente Você mudou Foi pra pior Deixou de lado, esfriou o amor da gente Deixou de lado, esfriou o amor da gente E acabou ficando só Eu te amei até onde deu Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Então eu tive que acabar Eu fiz e tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra eu terminar Eu te amei até onde deu Onde chegou Meu nome é Daniel Apolo Jô E bora meu caminhão de vídeo Bora da Lacha Sul do meu Pichadá Bora de Tugás G.S. Portes Tamo Jô E Israel divulga as suas Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu maluco Mas gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem porra de verdade Aumente o som do pareta Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem seu maluco A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem porra de verdade Aumente o som do pareta Galera do interior É foda Bora toma uma Bora beber Bora galera do interior É foda É foda Respeitar bebê que aqui pra curte Não tem hora É galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber Bora galera do interior É foda Respeitar bebê que aqui pra curte Não tem hora Aqui é o interior Aqui é o interior É foda 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 A novinha pegou Uma novinha pegou É foda 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 Ap Sodpa Então É foda É foda Olha o velhinho agora se envolveu Uma novinha que ele conheceu Dessas novinhas que é barra pesada E senta de conforto, ela é desmatelada Olha o velhinho agora se envolveu Uma novinha que ele conheceu Dessas novinhas que é barra pesada E senta de conforto, ela é desmatelada E os batimentos do véi subiu E não demorou meia hora e a pressão do véi caiu E os batimentos do véi subiu E não demorou meia hora e a pressão do véi caiu A novinha pegou o véio, a novinha chanou o véio A novinha acabou com o véio Se você mata o véio, pegou o véio Novinha chanou o véio E assim você mata o véio E a novinha pegou o véio E a novinha chanou o véio Acabou com o véio E assim você mata o véio, a novinha pegou o véio E a novinha acabou com o véio E a novinha acabou com o véio E a novinha acabou com o véio É pra tocar nos paredões do meu Brasil Leandro Rocha Divulgações Oreletra Divulgações Marcialia Divulgações Nossa Angela Daniela Divulgações Estamos juntos Estamos juntos Olha a dona Vânia Olha o meu Jota Gerson Tô em Tonto, galera, você também quer comigo Diego Sona, primeiro nova Vai pra gente, pra quê? O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açutos, tem sashiba e um barreiro Um pé no imbuzeiro aonde canta a passarada Tem dois açutos, tem sashiba e um barreiro Um pé no imbuzeiro aonde canta a passarada